A gente não é tirou, viu? A gente não é tirou, não é? Relaxa, eu tô em casa. Vamos lá, faz aí o paixão. Um, dois, três e... A gente não é tirou, não é? A gente não é tirou, não é? A gente não é tirou, não é? Amém. 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 Amém.